Sim, eu consigo ver atletas porque eu acho que essa tecnologia ainda está a ser desenvolvida, não está a ser desenvolvida, se calhar já está desenvolvida, mas os atletas ainda não aderiram totalmente a ela e poderão ser mais aerodinâmicos, em termos de peso, em termos de movimento, se calhar poderá ajudar muito também. No meu caso ajuda e eu uso no meu dia-a-dia para treinar e já estou completamente adaptado a eles. É questão de tempo, eu acho que os atletas vão começar a aderir este tipo de fato de TechFit.